A democracia, que é uma grande conquista nossa, da sociedade, é um sistema que tem suas deficiências, que precisam ser muito aperfeiçoados ainda, mas é um sistema, modelo de convivência social, de gestão da coisa pública, importante, da gestão da política. E a democracia pressupõe você ter quem governa e os seus apoiadores, no caso no parlamento, a situação que a gente chama, e aqueles que são de partidos adversários, que perderam a eleição, mas que elegeram parlamentares e que vão fazer parte da oposição. Então é da democracia. A oposição tem uma prerrogativa maior do que a situação de fiscalizar. Todo parlamentar tem que fazer leis, ele tem que aprovar leis, ele tem que aperfeiçoar leis, isso é uma atribuição importante. A outra é representar a sociedade num problema, falar nas tribunas, governador, olha, na minha cidade lá está acontecendo um problema assim assado, pedimos providências, marcam audiência, vai com os prefeitos, vai com lideranças lá no secretário para conversar, para ver se solucionar. Mas o outro papel é a fiscalização. É do parlamento, auxiliado pelo Tribunal de Contas, a fiscalização. Quando necessário, o Ministério Público, para defender a sociedade. Mas cabe mais à oposição esse papel de fiscalização. Por isso que a gente pega mais no pé. Mas assim, a oposição não é só para votar contra, a oposição não é só para criar problema, ficar, como eu digo, achando o cabelo em casca de ovo. Oposição é para fazer o governo funcionar. Quando você reclama de um problema, traz um problema, vai dizer, governador, corrige esse problema. Olha, o senhor está mandando um projeto aqui que é ilegal, não pode estar contra a Constituição, então vamos fazer direito. Então, esse é o nosso papel aqui. E muitas coisas nós votamos a favor. Por exemplo, eu já votei em tantos projetos do governo Alckmin, até do governo Serra, e já votamos também do governador Tarcísio. Quando a gente avalia que é bom para a sociedade, vai corrigir um problema, vai adaptar, a gente vota a favor. Agora, quando a gente acha que é prejudicial, a gente vai trabalhar para esse projeto não ir para frente. E aí